Ao todo foram dispensados 34 funcionários, 7 deles eram secretários municipais. De acordo com o secretário de administração de Correia Pinto, a medida foi tomada para a prefeitura poder equilibrar as finanças. Como a arrecadação não tem se comportado de acordo com o que foi estimado, o que foi orçado para o ano 2013, essa folha começou a ficar em valores exorbitantes. E como a projeção também para os próximos meses não é das mais favoráveis, começamos a avaliar o quadro e resolvemos tomar essas atitudes. Na Serra Catarinense, 80% dos municípios estão trabalhando com as contas no limite. Em Bocaína do Sul, 3 secretários municipais e mais 9 pessoas de cargos comissionados também foram dispensados por causa do desequilíbrio financeiro. A secretária executiva da Associação dos Municípios da Serra explica que os recursos federais e estaduais prometidos às prefeituras não foram liberados ainda, fazendo com que as administrações não conseguissem se manter. E ela afirma que se os recursos não chegarem, as prefeituras podem fechar as portas temporariamente. Para chamar a atenção da população, né? Que os recursos não estão vindo, não estão sendo liberados e, claro, que o cidadão vai cobrar do prefeito. Por que não está saindo o cascalhamento da estrada, a recuperação da estrada? Então, a população tem que saber as dificuldades que cada prefeito, cada prefeitura está passando, né? Para tentar conter os gastos, as prefeituras da Serra devem tomar algumas medidas. Entre elas está a dispensa dos cargos comissionados, a proibição de horas extras, a diminuição da carga horária dos servidores, o corte de diárias e a suspensão de licitações e compras de produtos e serviços. Uma audiência será agendada com o governador do estado para discutir a situação.